Eu estou, desde a madrugada, sendo chamado pelos colegas, pelos blogueiros, pelas TVs, enfim, para opinar a respeito. E eu dizia desde o início, olha, das coisas mais precipitadas e arriscadas que se tem é você fazer uma análise de fenômenos econômicos, financeiros como esse, a quente, no calor. Porque, como todo mundo sabe, a Ásia está 12 horas atrás, então as bolsas abriram lá. A gente estava de madrugada, e desde as seis da manhã, então, eu estou acompanhando e sendo chamado a dar o que vai acontecer, Paulo, não sei o que. Eu dizia, olha, a única coisa que eu sei é que não dá para ter certeza nenhuma a esse momento da nossa manhã. Vamos com calma. Mais um fato concreto. Eu te viçou nessa manhã, daí vim três, quatro da manhã, que o Financio Altário de repente dá uma bomba lá, mercados em plano. Exatamente. E eles dão aquelas manchetes catastrofistas e tal, e realmente o pessoal fica preocupado. A grande expectativa, eu dizia, olha, vamos ver primeiro o que vai acontecer com a abertura dos mercados financeiros na Europa, que abrem antes, Frankfurt, Paris, Londres, e depois nós aqui, a Bolsa de Nova Iorque, e a gente vai ter um mínimo de balizamento. porque você apresentou bem a questão, né, Nacif? Quer dizer, o ponto concreto é o quê? A gente teve no final da semana passada, não o fim de semana, ao longo da semana passada, confirmado na sexta-feira, essa informação das agências oficiais nos Estados Unidos, etc., que o emprego não estava tão elevado quanto as expectativas apontavam. sempre a questão de expectativa. É, sempre a expectativa. E aí criou aquele alarde, não, os Estados Unidos vão entrar em recessão, etc. Aí vem fim de semana, para eles ir, os mercados fecham, quem abre primeiro é o mercado oriental, é a Ásia. E aí, eu ainda não vi, confesso, Nacif, nenhuma explicação do porquê o Japão em especial teve essa queda profunda. Deve ser muito mais por razões locais, nacionais, da economia japonesa, nipônica, do que outra coisa. Vamos esperar para ver. Mas aí a queda foi grande mesmo, foi menos 12%. Foi a maior queda desde o fim dos anos 80. Desde muito tempo. E aí a galera imaginou, não, o mercado asiático no seu conjunto vai ser contaminado pelo efeito japonês, e isso vai atravessar o oceano, vai chegar na Europa, vai chegar na América, e aí é o final dos tempos. E não foi bem isso que aconteceu. Quer dizer, os outros mercados asiáticos responderam minimamente, alguma coisa em torno de 2%. Os mercados europeus também, entre 2% e 3%. A própria bolsa nos Estados Unidos, quer dizer, tanto o Nasdaq quanto o SP500, não foi uma queda tão grande quanto se imaginava, entre 2% e 3%. E a nossa Bovespa aqui, quase na normalidade, menos meio, o dólar também até chegou a subir um pouquinho. Então, eu acho, quer dizer, o que é importante, quer dizer, a gente ter uma visão, como você falou, tem, obviamente, a questão dos ciclos de longo prazo. Acho que a gente não pode esquecer as lições do Kondratiev e de outros que vieram depois, quer dizer, mostrando que você tem movimentos de fôlego mais longo na dinâmica econômica, que, obviamente, acabam influenciando. Mas, então, a pergunta para mim era, mas vai ser igual a creche de 2008, 2009? Não sei. Vamos esperar para ver. Eu dizia, muito provavelmente, não. Porque, primeiro, os mercados, apesar de tudo, aprenderam minimamente a se proteger ao longo desses 16 anos, depois da crise de 2008, 2009, por um lado. E, por outro lado, quer dizer, as condições materiais, etc., não estão dadas para uma queda tão abrupta. Eu posso ser desmentido amanhã pela realidade de uma nova queda. Estou tentando ter minimamente uma avaliação um pouco mais isenta e menos emocional. Mas a gente não pode levar, deixar de considerar, desculpa, Nacife, o fato concreto é o quê? Quer dizer, nesse ciclo de longo prazo, a gente tem um elemento fundamental que diferencia, por exemplo, um século depois das formulações do Kondratiev, que foi o processo profundo de financiarização das economias globais, né? Quer dizer, não é só Estados Unidos, não é só Brasil, o mundo está globalmente financiarizado. E isso é um fator de preocupação permanente. Por exemplo, se você pega os dados do Banco Internacional de Compensações, né? Que era, teoricamente, para ser o banco central dos bancos centrais, não cumpre essa função pela questão da soberania dos países, etc., enfim, não é esse o ponto. Mas eles pegam as estatísticas, você sabe, Nacife, das informações oficiais dos países. Está fora disso toda a economia do submundo do tráfico de armas, do tráfico de minerais, do tráfico das drogas, que é uma economia subterrânea. Mas só na economia oficial, das aplicações em derivativos, principalmente, que são papéis puramente especulativos, quer dizer, sem nenhuma base no real, você tem circulando diariamente no mundo, 800 trilhões de dólares. Quer dizer, o pessoal está brincando, querendo saber quando chega no quadrilhão, né? Que vai ser a primeira montante financeira a atingir essa marca mítica, né? O quadrilhão. Mas, saindo da brincadeira, quer dizer, vindo no real, esses 800 trilhões, eles representam, na CIP, oito vezes o chamado PIB mundial. Que loucura! Que seja uma aproximação, quer dizer, é um número de referência que o próprio fundo monetário apresenta, que é de 100 trilhões. Então, alguma coisa de errado existe nesse movimento. Quando você tem multiplicado por oito, na esfera puramente financeira, pode dizer que não é totalmente especulativa, mas não importa, mas tem um grau de parasitismo, como você falou, extremamente relevante. É descolado do mundo real, da economia da produção de bens, da oferta de serviços, etc. Num cenário como esse, qualquer centelha, ela pode ser enxergada como o detonador de mais uma crise grave, tá certo? Aí, a nossa tarefa, justamente, é difícil. E aí, também, imagina os operadores do mercado financeiro, né? Quer dizer, a responsabilidade, entre aspas, que eles têm. De saber, essa seria para valer? Qual é a postura para ter? E aí, muita calma nessa hora. Quer dizer, o que a gente precisaria, e a crise de 2008 e 2009 mostrou, porque lá foi também por ausência de regulação desses títulos e desse movimento, que tudo começou pelas hipotecas norte-americanas, que todo mundo dizia que era uma aventura de auto-exposição sem base real, ninguém fazia nada, as agências... E os seguros das hipotecas que são... Exatamente. E as agências de rating, de avaliação, davam, o que a gente chama de triple A, né? Três notas, a nota melhor, e as empresas quebravam no dia seguinte. Quer dizer, felizmente, para nós, hoje, o quadro, aparentemente, não é dessa gravidade, está certo? Mas, enfim, falei demais, te devolvo para outra questão. Não, não, está correto. Mas essa volatilidade das expectativas e essa inter-relação aí entre livre fluxo de câmbio, quando a gente pega, Paulo, eu acho que a financiarização lá atrás também era tão violenta quanto, porque você tinha lá um conjunto de operações que se inventavam na Bolsa de Valores, um conjunto de operações... Tem um ex-presidente da Bolsa do Rio, nos anos 80, 90, escreveu um livro sobre essas operações, quando você vê agora aqui essas moedas, criptomoedas, essas maluquices todas aí, você vê que... E quando você fala essa diferença entre o valor financeiro e o valor real das economias, quer dizer, ele sempre... Porque o mercado sempre você tem que comprar hoje achando que vai aumentar, vai ter um lucro amanhã. Daí você vai chegando, vai batendo num teto, vai batendo num teto, quando esse teto não consegue subir, começa a desova. Daí vem todo mundo correndo, vender correndo. Então, é uma instabilidade terrível. E essa instabilidade que você está muito bem apontando, quer dizer, ela acaba cumprindo com um papel relevante, obviamente depende do ponto de vista, na própria dinâmica da economia e do mercado financeiro. Porque essa ideia dos derivativos, quer dizer, cada mais descolados da economia real, no início foi apresentado como um mecanismo de securitizar, quer dizer, de reduzir os riscos e de minimizar eventuais perdas. Então, se eu tenho alguma dúvida sobre o comportamento do título que estou comprando hoje para o futuro, então eu crio um título de seguro para o futuro. E aí vai criando um efeito em cadeia, que na verdade se aproxima das nossas pirâmides tão condenadas, está certo? Que você não segura mais nada, porque uma coisa chama a outra. E o outro aspecto, que aí não é tão virtuoso, vamos dizer assim, mas que cumpre um papel também, que é o fato seguinte, que a gente sabe, quer dizer, essas crises financeiras, quando elas são para valer no sentido de estar atendendo a esses movimentos das fases finais dos ciclos, por exemplo, que o Kondratieva apresentava, é como se a dinâmica da economia exigisse para a sua estabilidade, entre aspas, a redução dos valores patrimoniais que estavam super inchados pela especulação. E aí vem a crise, porque é uma crise que, infelizmente, pela irresponsabilidade, não de cada indivíduo, mas do mercado, como ele funciona, de uma fama era global, como você diz, sem os limites para retirar recursos especulativos, no caso brasileiro, por exemplo, sem quarentenas, etc., você da noite para o dia reduz o patrimônio. E isso, muitas vezes, é visto, olha, não, foi necessário, entre aspas, uma medida dolorosa para corrigir uma discursão do mercado. Assim foi na crise de 29, assim foi na crise da década de 70, os Estados Unidos, unilateralmente, vamos se lembrar, eles disseram o quê? Acabou o lastro em ouro, e um abraço para vocês. E da noite para o dia você tem uma queda patrimonial de quem era detentor, por exemplo, daquela moedinha que dizia, in God we trust, né, nós acreditamos em Deus, né, e fica com um papelzinho agora, meu amigo.